Salve galera, bem-vindos ao vigésimo episódio de Quarentena Craft. Como vão vocês? Espero que não estejam com tanto tédio quanto eu estou. De qualquer maneira, vamos continuar aqui de onde a gente parou no último episódio, né velho? A gente conseguiu um hipogrifo, a gente pode voar pelo mundo com uma velocidade insana. Oh yes, olha que fofinho ele, né? Muito foda. Temos nossa cachorrinha Pogchamp aqui, muito mais inútil que o nosso hipogrifo, infelizmente. Ih, vamos continuar, a gente parou, né? Eu acho que... Vamos ver como é que está a nossa produção aqui de oxigênio, está da hora, está da hora. Hidrogênio já encheu, no entanto. Ah, a gente tem que colocar para dump excess do hidrogênio. Tem isso, porque o oxigênio é mais importante que o hidrogênio. Então eu quero continuar produzindo hidrogênio mesmo se o hid... Desculpa, eu quero continuar produzindo oxigênio mesmo se o hidrogênio estiver cheio, entende? There's that. Então o que produz mais, a gente põe dumping excess, né? A gente produz mais hidrogênio do que oxigênio. O que faz total sentido, porque H2O, né? São duas moléculas, desculpa, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, né? Na molécula da água, então... Tem isso, e a água está vindo da nossa pia aqui, sink. Esse bloco é muito feio, cara. Eu queria um bloco um pouco mais bonito para produzir esse água fácil. Tem um Eclipse Equimulator, né? Do Thermal Expansion, mas ele precisa de blocos de água em volta, não é tão compacto, está ligado? Mas tudo bem. Tudo bem, né? Nossa produção aqui está de boa, né? Sim, está de boa. Aqui o Actuos Equimulator, dito cujo. Samsung produziu 2.800 de energia, como era de se esperar. Desliguei a nossa farm de móveis, porque a gente já tem muita coisa, velho. A gente não precisa de mais coisa, não, por muito tempo. Tipo, Ender Pro a gente tem 500, está ligado? A gente não vai precisar disso em muito tempo. A gente tem 12.000 Solified Experience. 11.000 ossos. 11.000 arrows. A gente tem muita coisa. Está bem de boa isso aqui. Então vamos continuar da onde eu parei, no Episodium Passadum, que foi mecanismo, né, mano? Mecanismo. O que mais que a gente pode fazer no mecanismo, né, velho? Tem uma quest aqui. Exploração. Fazer um Golden Laço. Daorinha, daorinha. Daorinha. Vamos ver a ciência avançada. E nós temos algumas coisas que nós podemos fazer. Temos um Biogenerator. Um Biogenerator. Isso é interessante. Isso aqui cria energia através de bio... De... Como é que chama? Biocombustível, sabe? E biocombustível pode ser feito triturando no crusher do mecanismo várias coisas, velho. Várias coisas mesmo. Vários tipos de sapling, tá ligado? E eles dão quantidades diferentes. Olha só. Por exemplo, batata envenenada dá 4 de combustível orgânico, sabe? Enquanto que uma Seprem dá 2, entendeu? Então tem coisas melhores pra gente usar, sabe? Por exemplo, cenoura dá 4. Entende? Então vamos ver qual é o melhor de todos. Nós temos também o Wheat, que dá 4. Temos o Beterraba, que dá 4. Batata dá 4. Tem algum que dá 5 ou 6? Não sei, hein, velho. Maçã... Oh! Tem um que dá 6. Pumpkin. Interessante. Interessante. Talvez a gente use. A gente já loopou já. Pumpkin é o que mais dá, então. Vai dar o cúmen. Sei quem é ruim. Então se a gente fizer Pumpkin, a gente consegue 6 Myofuel. Interessante. A gente pode colocar ele aqui, nesse gerador aqui, né? Pressurize Reaction Chamber. Pra transformar em substrato. E substrato a gente pode pôr de novo pra virar... Ah... HDPE Pellet. Ah, não. Ah, sim. Isso aqui é pra gente fazer outras... Outras coisas, né? Algumas coisas precisam disso. Plástico precisa disso. Interessante. Mas a gente pode pôr no Biofuel Generator e vai gerar energia através disso. Entendeu? É bem da hora. Se você segurar Shift M, ele mostra. Um gerador que queima materiais orgânicos no mundo pra produzir energia. Talvez a gente possa fazer isso, cara. Eu acho que é um bom ideia de a gente melhorar a nossa produção de energia, né? A gente tá precisando mais de energia do que eu queria, véi. Porque isso aqui usa bastante energia, essa triplicação de orgs, tá ligado? A gente limitou 2100, a gente limitou. Mas a gente produz só 2800. Eu queria produzir mais energia, tá ligado? Então, o que tal a gente craftar... Mais 3 Compression Dynamos, tá ligado? Porque a gente fica com 10 no total. E a gente faz uma geração de energia complementar usando Biofuel. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Então, galera. Eu tava olhando aqui qual que é o mais efetivo. E, inicialmente, parece que é Pumpkin, né, velho? Se você olhar o Pumpkin aqui, você vai ver que ele no Crusher dá 6, né, Biofuel. Parece que ele é o melhor possível, não? Se você olhar, na verdade, mais detalhadamente, Pumpkin Seeds, você vai ver que primeiro, né... Nossa, ele apaga quando eu coloco isso. O Pumpkin, ele dá 4 seeds por Pumpkin. Interessante, né? E o Pumpkin Seeds dá quanto? Se ele for usado direto pra fazer Biofuel. Olha só, se a gente colocar num Crusher do mecanismo, dá 2. Então, quer dizer que, na verdade, a gente consegue 8 com 1 Pumpkin. Porque 1 Pumpkin dá 4 desse, 4 desse dá 2. Então, dá pra conseguir 8 Biofuel de 1 só Pumpkin. Isso não é interessante? Eu acho que é bastante interessante. Porém, tem uma coisa melhor ainda. Olha só, eu sou o pesquisador nato, né? Uma Melon Slice dá pra fazer o mesmo? Não, porque Melon Slice dá 1. É de 1 pra 1 a quantidade. Mas, mas... Calma, galera. O negócio é que Melon Slice dá exatamente 4 Biofuel. Como que isso é mais, meu caro Epix? Porque você tem que se lembrar que de 1 bloco de melão, não dropa 1 Melon Slice. De acordo com a Wiki, do Minecraft Vanilla, dropa de 3 a 7 Melon Slices. Então, se dropar uma média de 5, que é a média de 3 e 7, né? Melon Slice por melão. A gente vai ter, no total, 10 Bio... O que era? 10, não. 5 vezes 4, vai ter 20 Biofuel por melão. Então, isso é muito, tá ligado? Não preciso nem dizer que isso é muito. Parece que o melão é a planta mais efetiva pra gente fazer energia orgânica. Entende? Energia de combustível orgânico. Então, a gente vai usar melão, com certeza. E tem um jeito melhor ainda, que é se a gente usar a Fortune pra pegar esses melões de algum jeito, né? Por exemplo, a minha Fluxol tem Fortune 3. A gente consegue 9 melões. Esse é o Cap, beleza? Não tem como conseguir mais de um só melão. Então, desse jeito, a gente consegue 9 vezes 4. Dá 36 Biofuel por melão. Isso é bastante, meu amigão. Isso é bastante. Isso é bastante. E tem um jeito melhor ainda, de a gente conseguir, na verdade, agora que eu tô pensando. Porque dá pra gente usar o AgriCraft, que é aquele mod lindo que adiciona vários blocos, aparentemente, de madeira. Que eu nem sabia. Water Tanks também. Mas o principal que ele adiciona é Crop Stick. Esse é o item mais importante. Crop Stick. Você coloca ele no chão e ele vai permitir que você cruze plantas umas com as outras. E dá pra você melhorar os status das suas seeds. Todas as seeds começam com status 1, 1, 1. Dá pra você aumentar cada um desses status pra 10. Logo, logo eu explico o que é cada status, né? Porque tá tendo neve aqui, aliás, hein? Que estranho. Mas aí, da vez, a gente conseguir seeds que dropam... Que criam melões, que quando você quebra, dropam mais slices ainda mais do que o cap de 9 do Minecraft Vanilla. Muito da hora, não é mesmo? Olha só, tem uma coisa exposta aqui. Vamos remediar isso, que tal? Oh, fuck. Eu odeio que... Não é por padrão a madeira maciça. Agora sim, amigão. Agora sim. Ok, velho. Ok. Então nós vamos começar esse projeto, eu acho, de criar mais energia com biofuel. Antes eu vou criar mais uns... Dynamos pra gente criar... Pra gente fazer energia... De combustível mesmo, né? Famoso compression dynamo. Acabei de gravar aqui, galera. Todos os augments necessários para os nossos três novos... Dynamos. Então vamos colocar cada um... Um, né? Pay, pay. E já upgrade eles pra signal também, né? Essas craftss do Terminal Expansion são bem grandes, hein? A gente tem que começar... Logo, logo um projeto do... Famosíssimo mod chamado... Applied Energistics, né, mano? Pra gente fazer uns auto-craft da vida. E um sistema de organização de itens ainda melhor do que esse que a gente tem. Esse pass vai ficar pro episódio que vem. Mas vamos continuar aqui, então. Colocando os cabos. Bom, acabei de colocar todos aqui. E está tudo funcionando perfeitamente. Todos os augmentations colocados. Entrando água e entrando o Refined Fuel. E nós estamos começando a usar mais nafta e criando mais Refined Fuel para isso. Muito, muito bom. Da hora, Lens. Da hora. Configurado tudo corretamente nos canos. Eu gostei muito desses Ender Fluid Conduits que conduzem mais de um líquido em um cano só. Muito da hora, muito da hora. Então, agora que nós temos 10 Compression Dynamics vezes 400, que é o máximo que eles podem criar. Quando está no talo a energia criando assim. Pá, 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 tá ligado? A gente vai ter 4 mil de energia sendo criado. E esse nosso cabo que a gente está usando, ele guarda... Ele transfere exatamente 4 mil. Então, a gente está chegando no limite da nossa geração de energia. No limite, tá ligado? No limite. A gente tem que melhorar nossos cabos. Então, a gente pode estar dando output de 4 mil e input de 1.600. Muito bom. Eu vou aumentar, inclusive, o uso de energia para cá. Para ser não mais 2.100, beleza? Mas sim, 2.100 era quanto de 2.800? Era 75%. 75% de 4 mil a 3 mil. Então, a gente pode aumentar para 3 mil se a gente quiser usar 75% da nossa energia para cá, beleza? Ok. E olha só, não vai usar energia isso aqui. Na verdade, ele usa 1.208. Que estranho, hein? Ele usa 1.208 quando está desligado? Mas não pode transferir nada. Acho que isso aqui deve ser um erro, hein? Using. Mas não está usando. Está ligado? Estranho. Acho que ele estaria usando, mas ele não está, né? Porque já encheu os dois gases. Ok. Mas estranho que os outros mostram que estão usando zero, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem mais energia agora. Mas eu quero mais ainda. Eu quero toda a energia. Então, vamos fazer o nosso Bio Generator. Que tal? Que tal? Que tal? Primeiro, vamos precisar de dois Bio Fuel. Então, vamos pegar uma Sepra de qualquer tipo. E jogar no nosso Crusher do mecanismo. Tem que ser o do mecanismo. Então, a gente tem que vir na nossa Advanced Crusher Infectory. Desligar o Exject para não jogar para a próxima máquina. E vamos fazer Bio Fuel. Está mais que bom. Fiz muito mais do que eu queria, na verdade. Temos 26. Cada um dá um, né? Dá quanto? Dá dois. Ah, legal. A gente pode usar essa nossa Sapling. A gente tem muita Sapling, né, mano? A gente tem muita Sapling. A gente poderia dar uma usada nelas. Tipo, usar bastante Sapling além do Pumpkin, tá ligado? Não sei. A gente tem tanta Sapling, tá ligado? A gente tem tanta, mas tanta Sapling. Opa! Desculpem por esse som. Foi meu Windows. Acabei de desligar. Esqueci de desligar a instância da gravação. Então, vamos lá. Agora a gente pode craftar o nosso Bio Generator. Ok. Bio Generator criado. Ele tem upgrade? Ele não tem upgrades. Ok, então. Criamos um Bio Generator. E temos uma Quest exatamente disso. Very fucking nice, huh? Very fucking nice. Então, eu não peguei o Ativimint da Advanced Smelting Factory, aliás, porque eu não peguei ele no meu inventário. Lembra disso? Advanced Smelting Factory. Você tem que pegar no inventário para ganhar o Ativimint. E ele não pegou porque... Por quê? Advanced Smelting Factory. Advanced Smelting Factory. Ah, já sei. Ele tá com energia dentro. E as Quests, por algum motivo estúpido, não ignoram o metadato. O metadato dos itens. Lembra-se que tem um fix para isso, né? O FTB Quests. Aí você coloca Editing Mode aqui. Aí desse jeito você vai entrar no modo de hack, né? Aí você pode obrigar ele a te dar isso aqui. Cadê? Complete Instantly. Ué? Ah, eu não peguei o do Basic também. Não pus ele no meu inventário. Tem isso. Então, ah, então ele funciona assim. É só que eu não tinha pegado esse aqui no inventário antes. Mas também é injusto, né? Porque eu já tinha pegado antes. Então vamos sair do Edit Mode para a gente não usar mais hack. E agora sim. Basic Smelting Factory. Tadá! Conseguimos uma Silver Sword inútil. E uma Super Lubricant Boots também inútil. Então sim, a gente está avançando no mecanismo. A gente está avançando no mecanismo. Oh, fucking yes. E a gente tem um... A gente pode fazer o Atomic Disassembler também, hein? Se pá, eu vou fazer esse episódio. É muito da hora. Então vamos... Nós temos o nosso Bio Generator. Vamos colocar ele aqui. Aqui na nossa sala de geração de energia, né? Afinal. Acho que pode ser aqui, velho. Se pá. Pode ser aqui. Se pá. Bio Generator. Se bem que, né? Ele... Precisa de energia, né? Tem isso. Ele precisa de energia. Mas se a gente jogar aqui, ele vai criando. Ah, pera. Ele não precisa de energia. Ele cria energia, né? Pera. Mas eu achei que ele precisaria também de energia. Mas... Que interessante. Ele só simplesmente funciona. Se ele enfia o negócio dentro, ele vai, tá ligado? Ele só... Vai, 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 vai. Xananananá. Então é isso. Ele está guardando energia no buffer dele. Ele está gerando quanto? 280 RF por T. Que não é muito, né? 280, na verdade, é muito pouco, hein? Ele não tem espaço para upgrade? Ups, galera. Eu dei uma erradinha aqui, como sempre. Não é o Bio Generator que eu quero, na verdade. Eu quero criar energia, sim, de matéria orgânica. Mas o Bio Generator é uma versão que é mais pro early game, sabe? Quando o velho está produzindo 280 RF por T. Que só quer uma quantidade meio... Meio pau mole, né, velho? Então, eu quero produzir bem mais, né, mano? Bem mais do que isso. O máximo de output disso é 280. Não tem entrada para upgrades. O que é meio triste. Parece que ele tem speed upgrades depois. É uma versão mais nova do mecanismo, mas que não tem para essa versão de Minecraft. Eu nem sabia, mas o mecanismo está atualizando mais ainda. Para outras versões de Mine, não para essa mais. Ok. Acontece, eu acho. Mas não é isso que eu quero, né, velho? Eu quero extrair essa energia daqui, no entanto. Nesse T4000, eu não tenho nem espaço lá no meu bagulho, né? Então, acho que eu não vou precisar dessa... Não sei lá, depois eu pego essa energia de algum jeito. O que a gente vai querer, na verdade, é um gerador de outro tipo. O Gas Burning Generator. Ele cria energia através de gases. Podem ser vários tipos de gases. Um desses gases... Um desses gases é muito legal fazer ele com qual gás? Com etileno. Nós temos etileno aqui na forma gás e temos etileno na forma líquida. A gente vai usar ele na forma gasosa. A gente precisa de um Pressurized Reaction Chamber. Uma câmara de reação pressurizada, né? Isso usando água e hidrogênio. Então, nós temos mais um uso para a nossa água aqui, né? E nosso separador eletrolítico e nosso hidrogênio, né? Então, se a gente pegar água e hidrogênio, beleza? E biofuel. Então, eu preciso de três coisas. Água, hidrogênio e matéria orgânica, entendeu? Então, a gente vai usar assim... A gente vai criar energia basicamente de matéria orgânica, sabe? Só que também de água, né? E também do hidrogênio extraído dessa água. Isso vai criar um substrato para a gente. A gente pode guardar isso. Isso aqui pode ser usado para fazer plástico depois, né? Mas o importante que sai dessa reação química é o etileno. Sem milibuckets de etileno. Então, a cada 10... A cada 20 biofuel, a gente vai conseguir um bucket de etileno. Beleza? Gasoso, né? Bucket. Uma medida de volume, né? Volume de gás, no caso. E aí, o que a gente faz com esse etileno? A gente coloca ele dentro de um... De um gas burning generator, tá ligado? A gente enfia esse gás nele. Quando a gente vai segurar shift M aqui, ele fala. Um gerador que pega a energia molecular de gases varia... É... Energia variante. Pera, como é que eu traduzi isso? É a energia molecular, né? Que varia de gases. Isso ficou horrível, essa frase, para produzir energia, né? Mas, basicamente, ele pega a energia das moléculas dos gases, né? E essa energia sempre está variando, porque as moléculas sempre estão mexendo e batendo umas nas outras num gás, né? Ele é a versão mais livre da matéria, né? Os átomos estão se batendo e vibrando o tempo inteiro. Então, é isso. Vamos produzir essa merda, beleza? Beleza. Gas burning generator. A gente tem o necessário para isso? Falta apenas o electrolytic core, parece. E para isso, a gente precisa de iron e gold pulverizado. Que tal a gente fazer, sei lá, 16 de ambos e deixar eles no nosso sistema, né? Porque a gente usa isso um pouquinho... É um tantinho bom, tá ligado? No... Nesse mod maldito, né? Temos uns gold nuggets aqui. Da onde é isso? Acho que eu triturei um armadura que eu tinha ganhado de uma quest, se não me engano. Ok. 16 disso, 16 disso. Vamos acelerar, como tudo na nossa vida. Pay, pay, pay. E pronto. Temos bastante agora. Ok. Vou guardar as outras coisas aqui que eu peguei. Povera de coal. Sampling, blá. Biogenerator. Um dia a gente usa isso aqui para pegar a energia dele. Um dia. Não sei quando esse dia virar, mas ele virar. E agora sim, eletrolytic core. E bio... Quer dizer, gas burning generator, né? Gas burning generator. Esse aqui pode produzir muito. Ele pode produzir até 7000 RF4T aqui, beleza? E uma pressurized reaction chamber. Que precisa de uma enrichment chamber. Nossa, tem várias coisas que precisam de enrichment chambers, hein? Fizemos outra, então. E agora pressurized. A gente precisa de dois tanques. Olha que legal. Ainda bem que pode ser a versão básica dos tanques, né? Dois tanques. E falta apenas... Esse dynamic tank. Olha, nunca vi isso aqui. É um multibloco que pode guardar fluidos. Que da hora, velho. Que da hora. Não sabia disso, não. Talvez a gente use isso no futuro. Dynamic tank. Era uma quest até. Olha que legal. Então agora pressurized... Bagulhete? Pressurized reaction chamber. Temos nossos dois negócios necessários. Nossas duas máquinas necessárias. Oh, fucking yes. Agora sim, a gente vai fazer uma produção cabulosa, hein? Agora sim. A gente vai precisar, então, de um eletrolítico separator, né? E água. Eu tô pensando em fazer outro eletrolítico separator, cara. Porque esse aqui a gente tá fazendo pelo oxigênio. O hidrogênio é um subproduto, né? Mas a gente vai usar ele mais pra carregar nosso... Nosso jetpack que eu tô guardando aqui no meu helmet, né? Como diabos um jetpack cabe... Um jetpack que vai nas costas pode caber dentro de um capacete? Nem me pergunte, amigo. Nem sequer me pergunte, cara. Deixa ele carregando aqui. Onde que ele carrega aqui? Beleza. Eu acho que eu vou fazer outro eletrolítico separator, então. Porque ali eu tô pegando mais oxigênio pra usar aqui, entendeu? Agora esse daqui eu vou querer mais o hidrogênio, entendeu? Então é bom a gente separar os dois porque eu não sei se vai ser muito legal. Deixar essas duas coisas juntas, tá ligado? Não sei se vai ser muito lecas, lecas. Então vamos fazer outro eletrolítico separator, que tal? Electrolytic separator. Electrolytic separator. Let's que vamos, né, mano? Precisamos de outro eletrolítico core. E o que que tá faltando? Osmium dust, ok. Vamos testurar 32 osmium. Deixar aqui no sistema. Porque tem algumas crafts que usam, né, aparentemente. Mais do que eu imaginava. Feio. 32. Craftar quatro disso, também. Que tem muitas crafts que uso. Agora sim. Electrolytic separator. Mais um. And once again, mais um. Repetiu, hein. Vamos fazer mais uma assim, que a gente pega água, né? É uma boa. Pimba na maracutinga. A gente não tem um bucket de água. Eu tenho que fazer um sistema de autocraft logo, logo, hein. Episódio que vem. Esse vai ser nosso dever, hein, galera. Autocraft. Pra gente poder não precisar craftar mais as coisas na mão. Eu sei que é legal, né? Isso aqui já é uma espécie de autocraft, né? A gente acessa todos os nossos sistemas de tempo. Mas a do Aplai de Energísticos é melhor ainda. É muito, muito melhor o autocraft dele. Mas tudo bem. Temos mais uma pia. Pra pegar água infinita. E that's that, né, mano? Nós temos o Ender Fluid. Tá tudo aqui, eu acho. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Electrolytic separator. Vai colocar hidrogênio dentro do... Pera. Pressurized Reaction Chamber. Usa o gás do etileno. Não é? Ok. Não. Isso aqui, na verdade, usa hidrogênio e água e o biofuel. Isso aqui usa o etileno. Ok. Então a primeira máquina vai ser essa. Electrolytic separator. Colocamos o nosso setup de tanque aqui. O de sempre. O famoso tanquezinho. Eu vou colocar ele pela frente. Acho que é melhor, né? Tanque. Um fluide. E vamos dar Extract no azul. Eu gosto de dar uma codificação de cores. Pra saber... Só bater no olho. Qual líquido que tá entrando, tá ligando? Aí tem que colocar pra extrair sempre, né? Aí, agora sim. Deitando água. E ele vai separar pra gente hidrogênio e oxigênio. Você já conhece essa máquina. Ela tá ali. Lol, 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 lol. É, lol, WTF, barbecue. Então. Eu acho que eu vou querer um outro tanque também, cara. Pra guardar. Pra ter um bufferzinho de hidrogênio. A gente vai querer outro sim. Dessa vez eu vou querer virar essa máquina, aliás. Porque eu quero o hidrogênio saindo pela direita. Tem isso também. Então. Essa a gente vai ter que virar. Ok. Aquela lá não precisava porque a gente queria só oxigênio, né? Mas essa a gente quer o hidrogênio. Então. Eu vou colocar um tanque aqui. Então, galera. Acabei de enriquecer 16 diamantes aqui. Pra fazer um compressed diamond. Por que caralho eu tô fazendo isso? Porque eu quero fazer. Aloys. De um nível melhorzinho, né, mano? Oh, yes. Então se a gente pegar aqui. 4 desses. Vai dar 4 vezes 8. Que dá 24 itens. Então se a gente colocar 24 enriched eloys. A gente vai ter 24. Reinforced eloys. Então a gente tá começando a utilizar. Do nível. Não mais avançado. Mas sim do nível elite. Então do mecanismo. A primeira coisa que eu quero fazer do nível elite. Não vai ser uma máquina. No entanto. Vai ser um tanque, cara. Vai ser o tanque elite. Eu quero guardar. Mais do que 1.228 buckets. Que eu vou guardar 256 buckets. Beleza? Dentro do meu tanque. Então. A gente vai colocar esse aqui. Ele vira um elite tank. Pra gente ter um bufferzinho. Um pouquinhozinho maior. Entendeu? De líquido. De hidrogênio. No caso, né. De gás. Hidrogênio. Olha o gás. Só vamos colocar ele aqui. Olha o gás. Então. Ele vai mandar pra cá. Hidrogênio. Viu? Tá colocando hidrogênio. Which is very fucking nice. Essa máquina no entanto não precisa de energia, né. A gente podia trazer os cabos daqui. A gente podia. Mas a gente pode usar sem fio também. Mas eu fico. Acho estranho usar cabo sem fio. Tipo. Uma distância pequena dessa. Tá ligado? Cabo sem fio não, né. Usar sem fio no caso. Tem um fio vindo daqui também. Não tem? Aqui por trás tem um fio vindo. Não tem? Aqui tem, ó. Viu? A gente podia puxar eles, véi. O que vocês acham? Por baixo aqui, ó. Que tal? Acho que é uma boa, cara. Acho que é uma boa. Não precisa usar sem fio agora não. Beleza? Acho que tá bem, bem de boa. A gente tem vários cabos ali, ai. E não tem perca de energia, né. Nesses cabos maravilhosos. Estes negros maravilhosos. Da França. Temos o modo Tundo 1x2. Vamos usar ele inteligentemente, né. Olha só. Eu amo a mini drill do fucking Thermal Expansion. Obrigado. Thermal Expansion é um lindo mod. Apesar de eu gostar mais ainda do mecanismo. Vamos ter que dar uma voltinha aqui, hein. Não vou ter pensado nisso. Opsi. Opsi. Tem que dar uma voltinha. Ou talvez não. Se eu colocar meu tanque aqui. O bom do tanque é que ele é um bloco só, né. Então a gente pode botar ele aqui, por exemplo. Mandar o extract do azul. Always active. Tirar o insert. Pronto. Agora tá perfeito. Ih, mas pera aí. A gente tá colocando água por baixo ainda assim. A gente pode colocar água por trás. Mas que tal? Existe essa possibilidade também. Acho que é mais meia de bom. Agora sim, ó. Tudo perfeito. Depois a gente troca esses blocos e faz o interior bonito, beleza? Logo, logo eu vou deixar o interior da casa bonito. Eu juro. Ok. Então. Vou pegar o nosso building gadget. Porque eu tô me preguiçando de construir isso aqui na mão. Cara. É preguiçoso com força, né, mano. Tei e Pei, 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 Tereo, Teo, Teo, né, velho. Encher aqui, né. Acho estranho. Ele tinha buraco pulando a casa. E agora sim, nós temos energia vindo pra cá. Oh, yes. Oh, yes. Então a gente tá produzindo o nosso oxigênio. A gente vai ter que colocar dumping excess. Porque a gente não quer esse oxigênio sendo o nosso fator limitrofe, né. O que a gente quer importar é com hidrogênio que tá vindo todo pra cá. Oh, yes. Então agora vamos colocar pro lado dele. O input ser na esquerda apenas. O output ser na direita apenas. E o resto nada. Dica de nada. Ele vai ejetar, sim, hidrogênio. Pra onde? Para o nosso pressurized reaction chamber. Que tal? Oh, yes. Agora sim ele tá recebendo hidrogênio, viu. Olha, ele transfere instantaneamente o gás. Que delícia. Então pode parecer idiota isso, né. A gente podia transferir direto pra cá. Mas por que eu coloquei o gas tank aqui? Porque eu quero um buffer entre os dois, entendeu. Eu quero um buffer. Isso aqui precisa de energia. Isso aqui precisa de energia. Então vamos trazer um cabinho aqui por baixo. Seria bom, né. Tem. Vamos precisar de mais outro aqui, né. Então tem isso. Tem. Agora sim. Então agora ele tá recebendo energia. Tá recebendo hidrogênio. Falta o quê? Falta água, né. Ele pode receber de um outro tanque ou daquele mesmo tanque. Será que o tanque tem velocidade suficiente pra transferir água pra duas máquinas ao mesmo tempo? Maybe. Vamos testar. Realmente não sei, tá ligando? Não sei realmente. Praticamente. Insert blue. Tá recebendo, boy? Tá. Água e hidrogênio. Falta apenas o último ingrediente da lista, que é o biofuel. Vamos testar aqui. Pegando o nosso biofuel. Onde é que eu pus essa porra? Tinha feito biofuel, cara. Será que eu deixei dentro do inventário da máquina lá? Às vezes sim, porque é essas máquinas que guardam coisas dentro delas. Nah. Onde que eu coloquei meu biofrabarubu sareberebo? Onde que eu coloquei o sirikitico sorocotoco, velho? Uai, cara. Uai, cara. Não sei. Ah, é, galera. Lembrei o que aconteceu. Então eu coloquei ele aqui dentro e gira energia. Eu acabei com meus biofuel. Eles estão aqui dentro, lol. Ok. Então, biofuel, ele é criado usando o crusher, né? Então a gente pode pegar qualquer matéria aqui. Orgânica. Tipo, esses 64 cepas. Vamos colocar aqui no crusher. Crush. Crush. Por que não me nota? Crush. Crush. Por que não me nota? Crush. Por que não me nota? Desculpem pela chatice. 30 biofuel. Vamos testar, então, aqui no nosso PRC. Pay! Agora sim, ó, hidrogênio, mais água, mais matéria orgânica. Igual a... Hum, 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 substrato. Substrato, ele é usado pra quê? Pra... Se você colocar ele de novo nessa máquina aqui, nessa mesma máquina com água e mais etileno, ou etileno com oxigênio, ele cria HTPE Pellet, que é usado pra fazer plástico, né? Cheats aqui. São usados em algumas máquinas avançadas. São. São usados pra coisa de solar. Interessante. Mas dá pra gente usar isso aqui também pra gerar substrato. Que caralho, isso que é substrato? Dá pra gente usar ele pra criar mais substrato? How? Ou mais pellets. Então, tem dois jeitos de criar esses pellets. Beleza. Mas o importante pra gente nem é esse substrato, cara. O importante pra gente é o etileno, rapaz. É o etileno. Beleza? Então, esse etileno, ele vai ser nosso gás, que nós vamos usar. O gás! O gás! Tá ligado? Então, vamos fazer outro tanque, que tal? Pra guardar ele. Quero ter um buffer desses gases. Pra gente poder guardar um pouquinho bom deles. Elite Gas Tank, mais um criado, galera. Oh yes! Tô pensando aqui que talvez a gente tá gastando diamantes à toa com isso, mas sei lá. Eu gosto de ter alguns tanques bons. Então, aqui pro lado, nós vamos jogar o etileno gasoso. Cadê os fluidos? Eject pra cá? Uhum. Uhum. Eu acho que a gente tem que vir fluidos e depois vir gases aqui. É isso aqui, gases. Então, o output vai ser pro azul e eu quero que ele ejete sim, senhor. Agora sim, o etileno guardado dentro desse gas tank. Nice. Vamos colocar de novo. Pra ele pegar o input só da direita. Só da esquerda e o output só da direita, beleza? Beleza. Então, agora o etileno tá sendo guardado. A gente tem que tratar, no entanto, esse subproduto extra, que é o substrato. A gente pode fazer isso com drawers, né? Que tal? A gente pode fazer isso com drawers. É uma boa. Famosa solução deliciosa pra itens únicos, né? Famosa. Jogar aqui em cima. Um substrato. Queria pegar só um, mas parece que não tem como. Botão OK. OK, OK. Aí a gente pega e faz o output disso aqui que parece ser um roxinho. Esse aqui é o de itens, né? Itens, beleza. Pra cima eu quero o output. O dark blue. Dark blue é isso aqui, né? Eu acho que isso aqui é azul escuro. Tem um azul escuro desse aqui também, só que isso aqui é gás, né? É fluido. Gás quer dizer, então... Acho que não mistura os dois, não. Então é isso. Eu acho que dá pra usar tudo isso aqui. Vamos testar um pouquinho mais de biofuel. Ah, a gente já tem aqui feito. Vou fazer mais um pouco, só de zoa. Vamos testar aqui, né? Biofuel. Vamos colocar aí e ver o que acontece. Vamos ver se ele aumenta aqui, ó. Tem 32. Tem 15. Vamos ver se ele faz 16. Pra noise. Você tá dando output certo no item. Ah, cadê? Ih, não tá indo não. Ah, não. O que tá dando errado? Ah, tem que dar eject on. Ah, agora sim, rapaz. Ó, a gente tem 18. Da hora. Então agora sim, a gente tá automatizando tudo basicamente. Eu sei que o nosso sistema de itens não tá cessando esse subproduto aqui. Nem esse, nem esse. Mas a gente não precisa disso pra nada ainda. Logo, logo eu vou solucionar esse problema, beleza? Beleza? Beleza. Então estamos criando etileno. Agora falta a última peça do puzzle, que é colocar o nosso Gas Burning Generator. Bem aqui. Ele não precisa de energia, não, né? Ele é um gerador de energia. Ele não precisa de energia. Simba na maracutanga. Olha só. Ele tá recebendo etileno, meu rapaz. Tá criando energia, meu rapaz. E ele cria 7.300. Very fucking legal, não é mesmo? Eu acho que sim. Ele joga essa energia pra Asdonde, no entanto. Pra Asdonde. Eu acho que é o Vade, né? Não tem output de lados. Lá, mano, cadê seus lados? Eu acho que o Vade é energia. E os outros lados são os gases, né? Tá aumentando, então sim. Esses outros lados são os gases. O Vade deve ser energia. Deve ser, né? Deve ser. Vamos jogar pra onde? Pra cá. É um input de energia, né? Então se a gente jogar pra ali... Ele chega. Que ponto de barulho foi esse? Não sei. Então se a gente der um jeito de jogar pra cá... Tem como virar isso pra cima? A energia pra cima? Acho que não, hein? Não, só dos lados. Que não é a coisa mais legal do mundo, mas tudo bem. Vamos jogar. Que tal a gente jogar? Com energia sem fio. Eu sei que é uma distância tão pouca, né? Dois blocos. Ah, não, pera. Eu vou fazer isso. Não, cara. Deixa eu fazer isso assim, então. Vou fazer assim. Vamos ser inteligentes. Pelo menos um pouco, né, mano? Pelo menos um pouco. Deixar minimamente bonito jogando aqui por trás. Que papo é esse, mano? Jogando por trás? Isso, tá? Isso aí, gay? Engraçado. Uma sexualidade é engraçada, né, galera? Deixa eu tirar esse cabo daqui. Que não tem utilidade em ele. Agora a gente vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá, pra cá. E pra cá, pra cá. Isso é uma volta meio estranha pra se dar, né, mano? Mas eu acho que nós vamos rolar dessa maneira por enquanto. Depois eu organizo melhor isso aqui. O famoso deixa pra depois o que eu posso fazer hoje, né, mano? Então agora sim, ó. Temos uma produção de energia supimpinha. Ele tá jogando sete mil pros lados. Lá, mano, quer descer os lados. Lá, mano, quer descer os braços. Eu acho que tá, cara. A gente pode checar isso, sabe como? Pode desligar o output de Refined Fuel. Que é vermelho, né? Ele não vai ser mais Refined Fuel aqui. Aí ele vai utilizar a energia somente do nosso Bio... Bio meme. Só que a gente tá com a energia cheia. Tem esse problema, né? Bruh. Até por isso que ele não tá fazendo, então, né? Ele tá guardando energia no Buffer. Não tem nada pra fazer. Então ele não tá gastando gás. Ele tá só guardando gás. Então tem isso. Mas quando a gente estiver usando mais energia, a gente vai usar a energia do Bio Fuel, beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui. O que eu queria ver mesmo? Nem lembro. Lembrei, galera. Eu queria ver se tem algum Warp pra gente processar. Temos alguns. Mas muito pouco. Eu queria sobrecarregar esse sistema aqui agora pra gente ver o uso de energia, tá ligado? Parece que no can do, tá ligado? No can fucking do. Galena não dá pra pôr aqui, né? Tem isso. Auto Eject On. Auto Eject On. Acho que eu desliguei Auto Eject alguma coisa. Isso aqui, ó. Esse aqui é o foda. A gente tá usando isso aqui pra coisa automática, né? A gente tem que fazer um outro set dessas máquinas separadas lá em cima pra quando a gente quiser usar pra outras coisas que não sejam sistema automático de triplicação de ore, tá ligado? Já processou tudo, infelizmente. Então tivemos muito tempo de ver a energia ser usada. Ok. Temos bastante ore aqui também. Da hora. Quando a gente fazer uma mineração bem foda, a gente testa isso então. Mas por enquanto ele tá fazendo energia de boa. O problema... Sabe qual é? Ele tá enchendo de hidrogênio, né? Então tá usando energia ainda. Beleza. Tá de boa. O problema é que a gente não tem a produção de biofíola ainda. Então ele tá paradão aqui. Só guardando hidrogênio no nosso buffer. Então vamos começar então a produzir bastante biofíola agora. Que esse é o outro passo, né? Como eu falei. Essa energia ela usa muita coisa, né? Hidrogênio e água e tal. Mas tipo assim... Em última instância ela ainda é uma energia orgânica. Então a gente precisa de uma fonte de energia orgânica, né? E pra isso nós vamos utilizar os famosos melons. Melons. Vamos fazer um 5x5 de melons. Que tal? Pode parecer pouco isso? Pode. Mas nós vamos cruzar nossos melons. Pra termos melons melhores. Beleza? Usando AgriCraft. Então mais um mod. Supimpinha pra gente usar. Galerinha supimpinha. Vou colocar aqui no Crusher. Espera. Não quero fazer isso não. Quero colocar aqui. Mais um biofíola. Pra ele produzir mais gás pra gente. Pra gente ir guardando mais etileno, né? Que tá vindo direto pra cá. Porque só quando encher isso aqui que ele vai começar a encher o tanque, né? Porque o tanque só enche quando o outro slot estiver cheio. Ok. Então vamos começar a nossa plantação de melons nível God. Que tal? Acho que é uma ótima. Acho que é uma ótima. A gente pode fazer isso na Copa da Árvore? A gente pode. Teoricamente a gente pode. Mas tem espaço na Copa da Árvore? Vamos ver. Vamos ver. Desliguei o alto. Sai para si, cheguei assim que ele. Vamos lá. Pei, 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 pei. Pei, 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 pei. Estamos aqui no topo da árvore, galera. Não é lindo os elevadores? Os elevadores são muito lindos. Eu concordo. Então a gente tem muito espaço aqui não, cara. É isso que é o problema. Muito espaço sendo ocupado pela nossa farmzinha aqui. Tá ligado? A gente pode quebrar essas árvores aqui, né? Porque por algum motivo a farm parou, né? Vocês perceberam isso? Ela tá parando, velho. A água tá bugando. A água dessa farm tá bugando e por isso ela não funciona 100% do tempo. Esse tanque aqui, ó, não tá dando água pra ela. Por algum motivo. Não está dando. I don't know why. Deixa eu tirar esse tanque daqui. E botar... Num outro lugar que tal. Coloca esse tanque... Jesus. Aí. Eita, acabou minha fome. De tanto que eu quebrei bloco. Opa, cão. Ih, náusea. Que engraçado, hein? Brrr. Vou o tanque aqui, ver se a gente resolve esse probleminha nosso. Vamos pôr o tanque em cima. Meu Deus, é difícil até de clicar, cara. Eu não consigo clicar com a náusea, mano. Eu não consigo mirar. Aí. Tanque tá sempre inserindo no blue. My baby blue. Como é que eu vou clicar aqui, no entanto, hein? Eu vou acessar isso. Acho que eu posso fazer assim, né? Opa. Ai, meu Deus. É muito ruim de clicar com isso aqui. Insert no blue. Insert no blue. Opa, eu cliquei no lugar errado. Bruh. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito difícil clicar. Insert no blue e sem extract. Agora aqui é só extract no blue. E sempre. Always active. Why? Por que não funciona? Why you no funcionar? Tá dando insert no blue. O tanque é aqui, né? Isso aqui é um tanque. É a farm valve. Então era pra tá certo. Era pra tá certo. Isso aqui tá de que cor? Pera. Insert. Ah, tá. Esse que é o erro. Tá um insert. Aqui tá extract e ali tá insert. Tá invertido. O extract tem que ser aqui em cima, né, burrão? Extract no azul. Always active. Agora vai? Agora vai. Vamos ver se o tanque aqui em cima nesse bloco não causa problemas, né? Não sei o que tá dando de errado. Mas ele tava causando algum problema só nesse bloco aqui. Não sei o que tá sucedendo. Mas, bom. O que eu queria dizer é que a gente não tem um espaço na copa da árvore, né, mano? Pra fazer uma farm. Eu acho que não. Dá um dormidinho aqui rapidão. Eu acho que não. Eu acho que não. Deixa eu ver. A gente pode expandir pros lados a copa, mas isso não fica muito bonito. Tem pra cá, né? Tem espaço aqui embaixo, ó. Tem espaço aqui embaixo. Tem a copa da outra árvore também, que é mais baixinha, que tá pra cá. Quer ver? Aqui, ó. Tem essa copa aqui, ó. Será que a gente usa isso aqui? Não sei. Tem espaço pra cá um pouquinho, hein? Tá com... É, acho que dá pra usar isso aqui, velho. Dá pra usar, mano. Dá pra usar. Vamos pegar umas... Umas shears que eu acho que eu tenho aqui, né? Nope. Tem aqui, então. Shears. Oh, yes. Vou usar essa que tá quase cagada. E mais essa. A gente pode abrir um espacinho aqui no meio das leaves e fazer uma farm aqui em cima. Acho que fica massa, velho. Acho legal essa ideia de fazer um negócio misturado de tecnologia com natureza, tá ligado? Então vai ser meio que isso aqui, nossa vibe. Entende? Então, ó. Temos um, dois, três... Quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Então mais um bloco pra cá. Dá certo. Acho que eu vou adentrar-me mais. Opa. Achei, né? A gente quer pegar essas leaves, aliás. There's that. Então agora eu acho que sim, ó. Temos um... Opa, não queria ter feito isso. Um, dois, três, quatro, cinco blocos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra fazer nossa farm já, velho. Dá pra fazer. Dá de pôr, né, boy? Dá de pôr. Opa. Por que quando eu selecionei com alt, ele deu alt tab no meu jogo? Não sei. Então vamos colocar um 5x5 aqui de terra. Beleza? E por que eu não vou usar a farm do Forestry? Porque a farm do Forestry acho que não funciona com crops do AgriCraft. Tem isso. Pelo menos eu acho que não. Será que funciona? Aí eu não tô lembrado, hein? Será? Será se? Talvez, sim, velho. Vamos testar depois. Mas vamos usar isso aqui por enquanto só pra gente poder... É... Bridar nossas crops. Bridar. Beleza? Vamos fazer uma roll. A gente tem roll de algum tipo? Eu acho que isso aqui... Isso aqui... Oh! Não, isso aqui não é roll. Beleza. Apesar de uma roll, 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 então. Sante, não tem uma roll até agora, né? Mas tudo bem. Tem como fazer roll de Darksteel, não tem? Eu acho que seria engraçado. Vamos ver se tem como. Não tem? Ok. Qual será que é a melhor roll do jogo? Obsidian roll. Void Crystal roll. Diamantine roll. Eu acho que o Atomic Disassembler também é uma roll, cara. Acho que é uma boa gente já fazer ele. Opa! Ele precisa de coisa de nível Elite? Aí eu não sabia. Isso aqui precisa de hatches. Não é tão difícil, não. Vamos fazer. Então, galera, os últimos passos para a gente fazer o Atomic Disassembler, que eu sei que parece idiota a gente fazer isso só para a gente querer ter uma roll boa, mas isso aqui, na verdade, é uma versão melhor ainda do Fluxborr, então é mais um upgrade para a gente, beleza? A gente tem que colocar no Osmium Compressor. Na verdade, a gente tem que colocar no Advanced Infusing Factory. Opa, a gente tem diamante sobrando aqui. Oito? Hã. Deve fazer oito produtos, então. A gente tem que colocar oito pulverais e obsidian. A gente cria Refined Obsidian Dust. Uma versão refinada de tal. Então, vamos fazer mais dezesseis aqui, que tal? Acho que é uma boa. Opa, fiz bosta, hein? Quatorze, quinze, dezesseis. Agora sim. Esse Refined Obsidian Dust é usado para quê, meu amigão? Para a gente fazer na Enrichment Chamber Compressed Obsidian. Então, Compressed Obsidian não é obsidian direto, tá ligado? A gente tem que enriquecer obsidian com diamante, tem isso. É um custo um pouquinho mais caro. Então, a gente joga aqui obsidian Enriching, tá ligado? A gente precisa de um só, na verdade. A gente vai precisar de uma dessas aqui apenas. Porque a gente quer esmeltar ela. Na verdade, não. O que eu queria fazer mesmo? Ah, eu tenho que dar Crow... Pera aí. Preciso de um Refined Obsidian Ingot. Isso aqui eu preciso de colocar o Refined... Ah, tá. Eu tenho que comprimir ele com o Osmio. Beleza. Então, tá errado, então. Oh, pera. Tá certo, na verdade. Eu tenho que comprimir esse Dust com o Osmio. Tá certo, eu preciso de um Refined Dust. Temos 23 Compressed Obsidian. Esse vai ser o último futuro. Ele também é usado como uma coisa que você pode inserir aqui no slot do Infusing Factory. Vamos rodar aqui. Mas o que a gente precisa de verdade é de Osmio. Osmio. Você falou que esse aqui era o metal do mecanismo, né, mano? Afinal, ele é literalmente adicionado pela porra do mod do mecanismo. Mas, ó, você coloca o Osmio aqui, ele vira Osmio líquido. Aí você coloca o Refined Obsidian. E aí ele vai ser comprimido dentro dessa Dust e vai virar um Ingot. Desculpa pelo pigarreio alto aí, galera. Mas fizemos os dois aqui. Agora sim. Olha só, era até uma quest. Então agora que a gente tem isso, a gente pode fazer nosso Atomic Disassembler. Na verdade, a gente precisa primeiro de usar, fazer um Atomic Alloy, que é o último nível de Alloy que tem nesse mod. Então vamos pegar aqui oito desses Reinforced Alloy e transformar eles usando o nosso Compressed Obsidian. Eu falei que ele era usado, né, como uma coisa pra você colocar no Infuser, né? Então a gente vai usar ele aqui como líquido pra ser colocado. Não sei se você quer um líquido exatamente, mas a gente coloca oito Reinforced Alloy e vamos criar o Atomic Alloy. O melhor tipo de Alloy do mecanismo. Olha só, era uma quest também. Com ele dá pra gente fazer as máquinas de último nível e tal. Mas a gente vai usar ele por enquanto, fazer apenas o Atomic Disassembler. Que precisa de mais um Energy Tablet, que precisa apenas de Gold, Energy Alloy e blá blá blá. Agora tá certo. Atomic Disassembler. Uou, fizemos. Esse, essa é braba, essa é braba. Então a gente vai aposentar por enquanto nossa Fluxbor, se ela é muito boa, ela tem Fortune 3. A gente vai usar ela pra minerar ainda, porque infelizmente não dá pra encantar o Atomic Disassembler, né? Então não tem Fortune, lembre-se disso. Quando a gente quiser minerar, a gente usa a nossa Fluxbor. Mas a gente tem o Atomic Disassembler. Ele vai literalmente destruir os átomos dos negócios que a gente vê, dos materiais do mundo. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é um machado. Ele também é uma pá. Entendeu? Ele também é uma pá. Eu não consigo alcançar esse bloco, sério. Ah, tá. Então ele é um machado. Uma pá. Ele também é uma hole. Eita, caralho. Ele não era uma hole? Eu acho que... Eu jurava que ele era uma hole? Pera aí. Então, galera, eu lembrei aqui o problema. Eu tô aqui em cima da casa, dormindo um pouquinho. O problema é que a gente tava usando ele numa dirt, velho. A gente não pode usar ele em dirt. Tem isso. Vou guardar meu Fluxalk também e vai ser aposentado. Porque, como eu disse, ele é um machado também, tá ligado? Ele é um machado também, olha só. Uh, da hora, né? Então agora a gente tem um tudo em um, né? Mas pra gente usar ele como hole, a gente tem que usar ele em dirt. Beleza? E ele faz um 3x3. A gente tem que usar ele em dirt. Essa que é a questão, tá ligado? A gente não tem que usar ele em grama. Mas se a gente usar em grama, ele funciona como pá, né? Porque ele também é uma pá. Então tem isso. Agora a gente tem um slot livre na nossa hotbar aqui. Porque a gente tem uma hole muito boa, né, velho? Muito, muito boa. Acho que a gente pode usar a nossa wind aqui no lugar. Dá a hora, né, man? Dá a hora. Gosto bastante, gosto bastante. Vamos colocar uma aguinha aqui pra não sumir nosso bazinga. Ok. Agora sim, a gente pode dar til aqui que vai começar a aguar. Ele vai sumir nosso negócio. Então agora temos um ótimo, mais ótimo substituto pra picareta. Outra coisa legal é que ele tem vários modos. Você viu que eu aperto o shift e o botão direito? Tem o modo slow, que ele vai quebrar mais devagar o bloquinho, tá ligado? Quebrou um pouquinho devagar. Ops. 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 Cadê o dirt aqui, caralho? Aí. Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Por que eu não consigo colocar esse bloco? Hum, 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 hum? Por que não? Ah, agora foi. Tem o modo slow, tá vendo? Ele quebra o dirt, eu clico uma vez, ele não vai, mas se eu clicar e segurar ele vai. Tem o modo fast, que ele vai quebrar praticamente um clique. Aí viu, muito rápido. Tem o modo vem, que vai minerar veias de minérios. Tem o modo extended vem, que vai minerar veias ainda maiores. E é isso, basicamente. Tem o modo off, que ele não vai minerar nada. E ele serve só como espada. Esse aqui também é uma espada, tá ligado? Também é uma espada, só que o problema é que ele dá 1.6 de dano só. Hum, meio bosta, hein? Mas tudo bem. Tudo bem. Ahn... Por que que ele não usou? Acho que tem que estar no modo normal pra ele poder ser usado como roll, né? No modo off, nem roll ele não funciona. Nem pra ser uma roll ele não funciona, se não me engano. É isso mesmo. Então é isso. Infelizmente já deu muito tempo de episódio. Vai ter que ficar pro próximo episódio, então, nossas peripécias com brindagem de melões. Mas é isso. A gente começou bastante que ia criar nosso setup de energia de... Energia de origem orgânica, né? Tem episódio que vem de terminar esse sistema, beleza? Fazendo o nosso melão super bom. E começando a automatizar a pegada dele, né? Colhida dele, arreprontamento e tal. Se pá, depois a gente brindar, a gente usa aquela farm de Forster, que acho que ela faz isso do automático pra gente. É bem prático. Já que a gente já tem esse sistema no lugar, né? E pode ser que ficar uma de árvore, porque eu não quero tratar a árvore, e colocar o negócio de melão no lugar. Então, que tal, né? E a gente começa também nosso sistema de... Apliade de energística. A gente começa esse episódio que vem. Então, é isso. Fica até o próximo episódio. Na descrição vai ter download do meu mundo, se alguém quiser baixar e ver ele, e jogar nele. Eu vou começar a fazer esse cada 10 episódios, aliás. Ou a cada 5, se vocês quiserem. Vocês escolhem nos comentários. E falou, galera. Até o próximo Episodion de Quarentena Craft. E falou. Em té. Fui!